Bom, você deve saber que a roda é uma das maiores invenções tecnológicas que o homem produziu e consegue facilitar muitos trabalhos que nós realizamos, não é isso? Agora, por que eu peguei essa foto aí antiga, por que essa bicicleta antiga tem uma roda dianteira tão grande? Bom, a explicação está no seguinte, note que além dessa roda da bicicleta propriamente dita, nós temos aí o pedal, que no fundo, enquanto o homem pedala, ele vai fazer um movimento circular também. Não deixa de ser uma roda, somente com um pedaço relativo ao pedal, não é isso? Note que quando ele dá uma voltinha aqui nessa roda, nessa roda amarela, a roda grande, que é a roda da bicicleta, vai dar uma volta também. Só que como a roda grande tem um diâmetro maior, um comprimento maior, ele vai andar muito mais do que esse movimento que ele fez com os pés, certo? Então está aí um meio de locomoção que foi criado e é justamente para isso, para multiplicar a distância em relação à distância que o homem vai fazer com o pé dele aqui, certo? É uma desvantagem, você sabe disso, quer dizer, embora o comprimento seja menor, ele vai ter que aplicar uma força maior para fazer, uma força grande, para fazer o deslocamento da bicicleta. E é nesse sentido que é importante a gente entender o movimento circular. E a gente já começa com algo bem simples, na verdade é uma revisão do que você já deve conhecer. Então vamos supor uma circunferência de raio R. Se a gente pensar na volta inteira da circunferência, você sabe que tem isso, 360 graus. Só que se eu falar para essa bicicleta que a roda deu 360 graus, ou uma volta inteira, fica um tanto quanto difícil eu entender quanto que essa bicicleta andou, o ΔS dela. Então para resolver essas questões e para trabalhar com esse movimento da circunferência, em lugar de utilizar o grau nesse movimento circular, eu vou usar uma outra medida. Então suponha o seguinte, olha, suponha que eu pegue exatamente esse comprimento do raio e faça uma transposição aqui para o arco, certo? Eu pego aqui um barbante, meço esse R e vejo quanto que cabe nesse arco. Essa medida aqui, olha, desse arco, a gente chama de um radiano, não é? Então o que é a medida de um arco de um radiano? Olha, o nome radiano lembra raio. Então significa o seguinte, que você tem aqui o deslocamento de um raio. E assim, subsequentemente, né? Quer dizer, se eu tiver dois radianos, são dois raios. Três radianos, quase que metade da circunferência. Aí esse pouquinho aqui que falta, é aproximadamente 0,14, etc, etc, que ficaria assim. Então metade da circunferência tem três raios inteiros e 0,14, etc, etc, etc radianos. Como esse número é muito ruim de trabalhar, muitas vezes a gente substitui esse número pela letra grega π, né? Então π significa justamente isso, 3,14, etc, etc, etc. Tá certo? E vem dessa ideia aí de três raios, então o π significa três raios inteiros, esse pouquinho. E muitas vezes a gente aproxima para três, certo? Note que π radianos, então, equivale a metade da circunferência, equivale a 180 graus. E 360 graus, que é o dobro, vai ser o dobro de π radianos, ou seja, 2π radianos. Note que fica muito mais fácil eu entender agora. Em lugar de falar, olha, a roda deu uma volta, ou a roda deu 360 graus, Se eu falar para você que andou duas vezes três aproximadamente, seis raios, fica mais fácil entender o deslocamento da bicicleta. Não é isso? Deixa eu lembrar outra coisa que você já deve conhecer. Se eu pegar o comprimento inteiro da circunferência e fizer a divisão, na verdade eu estou vendo quantas vezes o raio cabe no comprimento. Você já deve ter uma noção, se aqui cabem 3,14, na volta inteira vou caber 2π, 6,28. Não é isso? Muito bem. Eu coloquei essa expressão aqui para você lembrar de uma fórmula que você conhece. Olha, se eu passar o r multiplicando, eu vou obter o comprimento da circunferência. Então, o comprimento da circunferência, o comprimento de uma volta, o ΔS de uma volta da bicicleta, é duas vezes três, seis vezes o raio. Então, seis vezes o raio é o ΔS que ela desloca quando a bicicleta dá uma volta. Então, fica muito mais fácil eu pensar através dessa ideia. Certo? Então, vamos lá. O objeto de estudo desse vídeo que eu estou colocando é o tal movimento circular uniforme. Uniforme, movimento que é uma circunferência, a roda faz isso, um objeto numa pista circular. E uniforme significa que a velocidade escalar é constante. Ou seja, se você tem um carro fazendo um movimento numa pista circular como essa, um movimento circular uniforme, o velocímetro desse carro vai marcar sempre o mesmo valor. Certo? Muito bem. Como que eu posso relacionar esse ΔS com a medida do arco? É como a gente acabou de ver. Eu divido pelo raio, não é isso? E vejo quantas vezes esse raio cabe no ΔS. Isso a gente chama de... E essa medida aí que a gente vai usar para a medida de arco, a gente chama de radiano. Certo? Muito bem. Agora eu vou falar de duas grandezas importantíssimas. A primeira, frequência. Toda vez que um objeto descreve um movimento circular e uniforme, ele vai fazer a circunferência sempre no mesmo tempo. Não é isso? Então a gente define a frequência como sendo um número de voltas pelo tempo que ele gasta. Aí eu acho a frequência de rotação. Note que essa palavra frequência está relacionada também com situações do nosso dia a dia. Significa quantas vezes você repete alguma coisa durante o dia. Por exemplo, então, quantas vezes você se alimenta ao dia. Quantas vezes você se alimenta ou você escova os dentes ao dia. E assim por diante. Não obrigatoriamente só ao dia, mas ao mês, à semana. Frequência significa quantas vezes acontece no certo tempo. Certo? Em termos de unidade, fica assim. Número de voltas, o N, sobre o tempo em segundos. E isso aí foi apelidado de hertz em homenagem ao cientista. Então toda vez que você ouvir frequência, por exemplo, vai de 10 hertz, significa que a pessoa ou o movimento aí, a roda, fez 10 voltas a cada segundo. 10 hertz significa 10 voltas por segundo. Muito simples. Tem uma outra característica importante. Então se eu pegar essa mesma fórmula, no lugar do N, número de voltas, eu colocar uma volta, o tempo que eu vou colocar aqui recebe uma denominação especial. Olha, então se eu fizer aqui, N, uma volta, esse tempo vai ser o tempo que ele gasta para dar uma volta. Não é isso? E esse tempo que ele gasta para dar uma volta, a gente chama de período. E aqui você tem, então, três coisas importantes. Primeiro conceito, frequência. Número de voltas pelo tempo, em hertz. Segundo conceito importante, período. Período é o tempo gasto para dar uma volta. E a terceira coisa importante é a relação entre frequência e período, um inverso do outro. Certo? Dá sempre para fazer por uma regra de três, mas é importante a gente entender essas relações aí. Ok? Bom, feito isso, vamos para o conceito de velocidade. Unidade é um movimento circular e uniforme, então vale a expressão da velocidade escalar. Δs por Δt. Como ela é constante, é a própria definição de velocidade escalar média. Em termos de unidade, você já sabe, né? Qual que é? Métro por segundo. Certo? Nesse movimento circular e uniforme, além dessa medida de velocidade escalar, que a gente chama de velocidade linear, a gente pode ter a chamada velocidade angular. É isso mesmo, então, veja só, em lugar de V, eu posso chamar ômega, aqui essa velocidade, ômega minúsculo, tá? Parece um W, né? Um ômega minúsculo. É velocidade angular. É o ângulo pelo tempo. Então, eu posso descrever o mesmo movimento, em lugar de falar em metros por segundo, eu posso falar em radianos por segundo, tá? A volta, é o arco que ele descreve a cada segundo. Certo? Bom, vamos destrinchar essa fórmula aqui. Se no lugar do Δt, eu colocar período, a gente já viu, né? Período é o tempo para dar uma volta, não é isso? Quando ele dá uma volta, ele dá uma volta na circunferência. E esse Δs, que é o comprimento da circunferência, a gente já viu há pouco, né? Então, essa fórmula fica assim, olha. O comprimento da circunferência, 2πr, sobre período, que é o tempo gasto para dar uma volta na circunferência. O mesmo vale para essa expressão. Quer dizer, se no lugar do tempo eu colocar período, o ângulo que ele descreve, 360 graus, ou como a gente já viu, 2πr. Ok? Bom, eu posso desdobrar mais ainda, né? Porque eu sei que se 1 sobre período é frequência, então eu posso substituir esse 1 sobre período por f. Então, essa fórmula ficaria 2πr, que já estava aqui, né? E 1 sobre período, frequência. O mesmo vale para a expressão de baixo. E aí você fala assim, bom, são duas formas de escrever o mesmo movimento circular? Sim. Mas note que elas têm uma relação. Eu tenho aqui essa expressão com r, só falta o r aqui embaixo, tá vendo? Se eu multiplicar isso daqui por r, vai dar essa expressão de cima. idem para essa. Então, eu posso dizer o seguinte, que a relação entre v e ω é a seguinte, se eu multiplicar isso daqui, o ω, por r, vai dar exatamente a expressão do v. Certo? Então, v igual ωr, ou seja, a velocidade linear, a velocidade se mede na linha, é igual à velocidade angular, o arco que ele descreve em relação ao tempo, vezes o raio. Muito importante essa relação. Então, é muito importante que você tenha essas relações aqui na hora que você for resolver um problema de movimento circular e uniforme. Certo? E por último, o conceito importantíssimo. Olha, vamos falar de aceleração no movimento circular e uniforme e normalmente aparecem vestibulares algumas pegadinhas. Então, veja só, o movimento circular e uniforme, como eu falei, é uma circunferência e ele vai fazer uma trajetória circular, né? E o vetor velocidade vai ter sempre o mesmo módulo. Quer dizer, essa flechinha sempre tem o mesmo tamanho. Ou seja, a velocidade escalar é constante. Aquilo que o velocímetro marca é constante. Nessa situação, você deve lembrar que a tal aceleração tangencial vai valer zero. Ou seja, aceleração tangencial mede o quanto esse vetor aumenta ou diminui. Mas só que, à medida que ele gira, ele não aumenta e diminui, continua no mesmo tamanho. Ah, então não tem aceleração tangencial. Então, cuidado. Movimento circular e uniforme não tem AT, vale zero. Certo? No entanto, o que acontece? Esse vetor velocidade muda de direção. Então, ele vai ter uma aceleração que a gente chama de centripetar. Lembra? É aquela aceleração que mede justamente a variação da direção desse vetor velocidade. E ela sempre, como o nome está dizendo, aponta para o centro da curva. E o cálculo é dado por velocidade escalar ao quadrado sobre o raio. Ok? Então, isso daí é um breve resuminho do movimento circular e uniforme. E aí E aí